Não há razão pra discutir A essa hora o sol se foi Estou a ponto de explodir Com esta guerra entre nós dois Não há razão pra te esquecer Nem muito menos pra lembrar Entre a paixão e o querer Só pra motivos pra julgar Cada palavra é um espinho Ao sair da sua boca Que arranha minha pele E vai marchando a minha roupa Devastando meu peito Com o tédio de um temporal Cada olhar é uma gota Envenenando nosso fim É um prego no sapato É uma pedra no caminho Sempre juntos mas sozinhos Nesse mundo desigual Você vai pela esquerda Que eu vou pela direita Essa casa tá pequena E a porta muito estreita Se o amor nos dá a chance A gente briga e ir embora Esquecer é o nosso jeito De sair e ir embora Você vai pela esquerda Que eu vou pela direita Essa casa tá pequena E a porta muito estreita Se o amor nos dá a chance A gente briga e ir embora Esquecer é o nosso jeito De sair e ir embora Cada palavra é um espinho Ao sair da sua boca Que arranha minha pele E vai marchando a minha roupa Devastando meu peito Com o tédio de um temporal Cada olhar é uma gota Envenenando nosso fim É um prego no sapato É uma pedra no caminho Sempre juntos Mas sozinhos Nesse mundo desigual Só você Essa casa tá pequena E a porta muito estreita Se o amor nos dá a chance A gente briga e ir embora Esquecer é o nosso jeito De sair e ir embora Você vai pela esquerda Que eu vou pela direita Essa casa tá pequena E a porta muito estreita Se o amor nos dá a chance A gente briga e ir embora Esquecer é o nosso jeito De sair e ir embora A gente briga e ir embora Eu vou pela esquerda A gente briga e ir embora A gente briga e ir embora A gente briga e ir embora Obrigado.